Boa tarde, pessoal. Retomamos, então, agora a apresentação dos trabalhos. Eu sou a Luciane. O título do meu trabalho é... Eu sou mestranda da Unicinos. O título do meu trabalho é... Intuição eidética e variação imaginativa. Necessidade a partir da impossibilidade. O conteúdo que eu vou apresentar hoje é um recorte temático do tema... do tema que eu venho abordando na minha dissertação, que é sobre estética fenomenológica e o método intuitivo de análise, onde eu tenho me dedicado a compreender as influências da fenomenologia russeliana, ou seja, justamente a linha de pensamento que não é, em grande medida, vinculada à estética fenomenológica, porque nós estamos habituados a sempre relacionar estética e fenomenologia com a tradição francesa, que são os pensadores que receberam a fenomenologia russeliana e pensaram em conceitos específicos para trabalhar com a problemática que a estética pressupõe. E, aliás, o pensamento russeliano é muitas vezes criticado no que se refere ao pensamento da estética por ser considerado como muito idealista para que nós realmente possamos tratar do problema da estética. Então, pensando nessa crítica, a minha proposta é entender a estética fenomenológica com base em alguns conceitos específicos da fenomenologia russeliana. Russell não pensou num sistema filosófico para tratar da estética, e sim ele estava pensando em uma teoria do conhecimento. Então, o grande desafio que eu venho tentado desenvolver na minha dissertação é como é que a gente pode pensar numa transposição conceitual de um sistema tão fechado, que é a fenomenologia russeliana, para um pensamento estético, que também tem uma carga conceitual bastante específica. Então, com base nesse contexto teórico, que eu estou pensando na estética fenomenológica com base na intuição eidética, portanto, o método intuitivo, que é o que caracteriza o método específico da fenomenologia, e para, em seguida, entender em que consiste a variação imaginativa. Então, a intuição eidética e a consciência imaginativa correspondem a duas concepções basilares do projeto teórico de Edmund Russell, com as quais podemos compreender de maneira ilustrativa em que consiste a conhecida proposição fenomenológica de que a consciência tem acesso às coisas mesmas, às essências dos fenômenos. Essa proposição está situada no contexto central da fenomenologia russeliana, enquanto ciência dos fenômenos. Isto é, sua orientação filosófica não está vinculada aos problemas oriundos dos objetos puros, dissociados da subjetividade, como aqueles analisados pelas ciências naturais, mas sim aos objetos intencionais, que dizem respeito aos fenômenos, aos sentidos que a consciência intencional atribui àquilo que se manifesta para ela. O objetivo deste trabalho é tratar das correspondências entre a intuição eidética e a consciência imaginativa, conforme o delineamento russeliano, a partir das quais podemos pensar na efetividade do desenvolvimento intencional vinculado às essências do que está fora da consciência, tendo em vista não apenas a percepção, que, por conta disso, talvez que a tradição francesa tenha se consagrado nas discussões estéticas, porque há um grande destaque para a questão da percepção, enquanto a fenomenologia russeliana ainda está nesse viés quase a priori intuitivo. Então, é isso que eu pretendo desenvolver no meu trabalho. Mas o grande destaque do pensamento russeliano para a intuição e a imaginação, capacidades cognitivas que implicam, respectivamente, outras concepções específicas da fenomenologia russeliana, como a necessidade eidética, a impossibilidade e o irreal. O modelo de análise fenomenológica proposto por Russell é claramente influenciado pelo radicalismo filosófico cartesiano, embora ele não incorra numa abordagem teórica solipsista, de modo que o cógito é substituído pela noção de intencionalidade, por meio da qual a consciência não está dissociada, mas diretamente vinculada aos fenômenos. Isso significa que a consciência não é aqui substancial, porque ela corresponde a atos de consciência, quais sejam a percepção, a imaginação, a recordação, etc., que estão sempre direcionados para o transcendente. O transcendente é aquilo que é externo, enquanto que o transcendental é a volta para a consciência. É quase um sinônimo de imanência para a fenomenologia russeliana. De modo que temos consciência da realidade, ao mesmo tempo em que temos consciência de nossas próprias capacidades conscientes. Essa rápida contextualização conceitual da proposta russeliana pode soar redundante, mas ela deve fazer sentido na medida em que considerarmos que estamos diante de um projeto idealista transcendental que propõe a suspensão do que é transcendente, do que é externo, em razão da sua obscuridade, para apenas partirmos das vivências da consciência, mas que, ao mesmo tempo, estabelece as suas bases na clara rejeição ao psicologismo. Isto é, a ideia relacionada com o objeto intencional não equivale a algum aspecto psíquico e sequer a uma mera representação na mente do sujeito. Enquanto o projeto cartesiano abstrai a subjetividade da realidade exterior no interior do cógito, para, no segundo momento, pensar nas possibilidades de acesso ao que está fora da mente, a fenomenologia parte da subjetividade transcendental. Então, é um conceito muito importante para a compreensão da fenomenologia russeliana. Nós estamos falando de um idealismo transcendental e de uma subjetividade transcendental. Subjetividade transcendental, a qual já está diretamente relacionada com o exterior, contendo nela mesma o mundo em razão da própria condição fenomenológica de intencionalidade a que estão subordinados a consciência e o objeto, estando eles numa relação de indissociabilidade. É a partir dessa relação intencional que a fenomenologia pretende superar o objetivismo e o subjetivismo, estabelecendo a sua problemática na relação entre ato mental, significação e objeto. O conhecimento eidético ou o conhecimento de essência visado pelo método radical fenomenológico depende diretamente da consciência intencional. É nesse sentido que a análise fenomenológica é muitas vezes considerada como sendo derivada ou mesmo equivalente a vertentes idealistas do pensamento filosófico. Essa posição é apontada por alguns comentadores da fenomenologia de Russell como uma interpretação equivocada de seus discípulos. No sentido de que, cito o professor Carlos Alberto Ribeiro de Moura, a fenomenologia, abre aspas, a fenomenologia entendida já como idealismo transcendental estaria mesmo nas antípodas de um ponto de vista. Fecha aspas. Desse modo, a crítica de Russell às abordagens naturalista e positivista na constituição do conhecimento é a de que elas não garantem a apoditicidade, ou seja, o conhecimento absoluto, mas isso não implica a adoção da posição idealista, pelo menos não no sentido filosófico clássico, uma vez que a consciência intencional corresponde a uma consciência pública. Afinal, como seria possível tratarmos das essências dos fenômenos que se manifestam para a consciência se o seu método não resultasse em elementos que podem ser universalizáveis? É a partir dessa questão que os conceitos de idealismo e de subjetividade adquirem a sua dimensão transcendental, de maneira que o idealismo transcendental consiste no idealismo universal e a subjetividade transcendental, mesmo que tenha uma conotação de imanência na fenomenologia de Russell, de um retorno à consciência, já contém em si mesma um mundo indubitável, isto é, a realidade já está dada na constituição intencional da consciência, ou seja, a fenomenologia russeliana não pretende se opor ao realismo, o mundo já está dado no que é considerado como idealismo transcendental. O elemento fenomenológico que possibilita a análise transcendental é a redução, que deve ser realizada em dois diferentes níveis. A intuição eidética só pode ser plenamente compreendida após a realização da redução fenomenológica e da redução eidética, de modo que a primeira corresponde ao momento em que passamos da orientação natural para a orientação fenomenológica ou intencional, ou seja, nós suspendemos o transcendente para nos determos no contexto da significação intencional dos objetos, de modo que também saímos do plano dos objetos puros para o âmbito das significações. A segunda modalidade, que é a redução eidética, ela está diretamente vinculada com a depuração dos dados externos, já que não podemos partir do que é transcendente para alcançarmos a evidência fenomenológica e refutável necessária para a fundamentação do conhecimento. É a partir dessas disposições teóricas que podemos considerar em que consiste a centralidade da intuição eidética e da variação imaginativa no processo de análise fenomenológica. É importante destacar que a intuição adquire uma significação específica na fenomenologia russeliana, de maneira que ela não é a mesma que a reivindicada pelo método empírico e indutivo das ciências naturais, onde há aquela análise comparativa entre os fatos visualizados, a fim de que sejam reconhecidos os elementos similares que possam ser intuídos pela consciência. Bom, então, acho que eu vou ter que avançar, porque... A intuição eidética, isso é importante de ser destacado no meu trabalho, é uma das modalidades de intencionalidade que permite a síntese de identidade necessária para o estabelecimento do conhecimento irrefutável visado por Russell para a defesa da fenomenologia como campo teórico necessário para que a filosofia seja capaz de alcançar o conhecimento seguro, ao contrário do conhecimento, segundo ele, hipotético das demais ciências. Essa é a parte da crítica de Russell à possibilidade do conhecimento objetivo, em grande medida, na formulação da sua filosofia transcendental, de viés fortemente cartesiano. Enquanto a afirmação do cógito cartesiano pressupõe a clara distinção entre mente e o mundo, de modo que parte do esforço filosófico para a obtenção do conhecimento seguro está vinculado com a resposta ao problema de como é possível a conexão entre os componentes interior, a mente e exterior, o mundo, a essência da investigação russeliana encontra-se na própria redução fenomenológica que visa considerar os fenômenos puros. Bom, eu vou ter que avançar. Cito Robert Sokolowski no livro A Introdução à Fenomenologia para conseguir concluir o meu trabalho. As variações imaginativas ocorrem na ficção, na qual são imaginadas as circunstâncias que se afastam do ordinário, mas que servem para pôr em cena uma necessidade. Ela mostra como as coisas têm de ser. Não é o caso de que alguém apenas imagine cenários bizarros. A projeção puramente fantástica é fácil demais, mas o que deve acontecer, se verdadeiramente existe intuição, é que, dentro das circunstâncias imaginativas, uma necessidade deverá ser trazida à luz. Luciane, parabéns pela exposição. É difícil, é complexo, o russel não é fácil, essa temática que você está apresentando, ela é muito complexa, e eu te dou os parabéns por essa coragem e o desafio de entrar nessa vereda difícil. Eu tenho duas perguntas para você. Olha só, você está querendo trabalhar a intuição como método, parece, essa é a tua ideia. Como método de quê? Da estética? É russel? Essa é a primeira pergunta. E o que seria isso? E, dentro disso, você trabalhou um tema que eu acho que esse me parece ser o núcleo da tua pesquisa, da tua dissertação de mestrado. É a questão da variação imaginativa. A variação imaginativa em russel, ela é relativa ao artista? Ou seja, o artista tem que ter essa variação imaginativa para criar, ou ela é importante para o intérprete, para aquele que lê uma obra ou interpreta um texto, ou o russel não fala de nenhum dos dois, entende? Ele não está nem preocupado com o artista e nem com o intérprete. Me fiz entender? E eu acho que vale a pena você explorar um pouco isso, porque esse é o núcleo do teu trabalho. Bom, esse é o grande desafio ao qual eu me deparo ao longo das minhas leituras e do desenvolvimento da minha dissertação, porque o russel não pensou em um sistema estético. E o sistema dele é tão fechado porque ele se propunha a estabelecer uma teoria do conhecimento. Então, até, talvez invertendo a ordem da sua pergunta, mas já respondendo a segunda, a variação imaginativa, ela está dentro desse processo de depuração dos fenômenos para dar conta de um conhecimento. Então, a variação imaginativa, ela não é pertinente apenas no contexto de criação artística. No meu trabalho, eu faço uma aplicação. Eu acho que, a partir desse conceito de variação imaginativa, a gente pode pensar em uma modalidade de pensamento estético ou mesmo nivelar, equiparar a experiência fenomenológica com a experiência estética, mas a proposta do russel é... Na verdade, a variação imaginativa, ela funciona como uma... É quase um acessório para a efetividade do uso da intuição como análise do fenômeno, porque se o russel... A constituição originária da fenomenologia parte da crítica ao positivismo, então, isso quer dizer que nós não podemos estabelecer um conhecimento seguro unicamente analisando um objeto puro. Ou seja, essa é a orientação natural. Nós temos que realizar a redução fenomenológica e a idética para atingirmos a orientação intencional. E é aí que entra o conceito de intuição, que, como eu falei, o russel não está falando de estética, ele está falando de teoria do conhecimento. A intuição, ela... Ou seja, ele está trazendo para o cerne epistemológico ou quase gnosiológico porque parece que é muito mais amplo que um sistema epistemológico, ele está trazendo elementos que eram... que não faziam parte da análise, não faz parte, aliás, do método das ciências naturais. Então, a ideia é fazer uso desses dois conceitos para pensar numa teoria do conhecimento. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Bom, então, vamos dar sequência às apresentações. O próximo trabalho vai ser apresentado pelo doutorando José Fernando Schuch com o título Jogo, Mundanidade e Transcendência. Obrigada, gente. Aplausos Aplausos